Simplesmente demais! A gente toca o que você gosta de ouvir! As melhores músicas! Simplesmente demais! A gente toca o que você gosta de ouvir! Sucesso, sucesso e mais sucessos! E tome músicas! Aqui você curte e sou as melhores! GEL do CD! Minha galera apaixonada aqui é a Ângela Barbosa da banda Morenita Tô fechada com meu amigo GEL do CD Tamo junto e misturado! Beijão da Morenita! Essa é pra tocar seu coração Morenita Fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque Eu preciso de você GEL do CD O melhor divulgador de beber e beber Lembra a nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Canta a gente que eu mais Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o ser Só não vá Não saia de mim Eu não tenho tanto medo Eu não tenho tanto medo Eu não tenho tanto medo Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo Se ficar sem o seu amor E pra sempre ser o ser Só não Vem com uma arenita Obrigada, gente Lembra da nossa canção O melhor do brega novo É aqui Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o ser Só não Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o ser Só não Gueldo C10 Sai da frente, moleque Não diga adeus O que vai ser o que vai ser Eu te dando todo o meu amor E você só me enganou Só me enganou Eu te dando o meu coração Você retribuindo com decepção Oh não Eu não quero mais viver assim Eu não quero mais ir sobre a mim Ficar com alguém que só me faz chorar Ficar com alguém que não tá nem aí Todo esse tempo só me enganei Quando perder você vai aprender A me dar valor Ai vai ligar, vai chorar Vai me impedir, implorar Mas eu não volto pra você Não volto não Ai vai ligar, vai chorar Vai me impedir, implorar Mas eu não volto pra você Não volto não Não volto não Eu te dando todo o meu amor E você só me enganou Só me enganou Eu te dando o meu coração Você retribuindo com decepção Eu não volto não Eu não quero mais viver assim Eu não quero mais ir sobre a mim Ficar com alguém que só me faz chorar Ficar com alguém que não tá nem aí Todo esse tempo só me enganou Todo esse tempo só me enganou Quando perder você vai aprender A me dar valor Ai vai ligar, vai chorar Vai me impedir, implorar Mas eu não volto pra você Não volto não Ai vai ligar, vai chorar Vai me impedir, implorar Mas eu não volto pra você Não volto não Ai vai ligar, vai chorar Vai me impedir, implorar Mas eu não volto pra você Não volto não Não volto não Guel do CD só toca as melhores As melhores Uh, morenita Vou começar com a pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo Ultimamente ficou mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto Sorriso sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Três de quatro dias Tava tudo tão perfeito Dos meus problemas Eu já nem lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordada até depois das seis Ficar acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Você com esse cabelo preto Sorriso sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Três de quatro dias Tava tudo tão perfeito Dos meus problemas Eu já nem lembrava mais Só queria você Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Vou começar com a pergunta boba Sabe quando a gente chega em casa e senta no sofá Fecha os olhos e começa a imaginar Onde anda meu amor, com o que que tá? Pega o telefone e a mão possa parar, eu te liga Mas se atender o que é que eu vou falar Sei que você tem alguém e não quer atrapalhar Eu vivo assim, esse amor em mim Eu nem posso te entregar Já tem outro em meu lugar Bem que podia ser eu Nos teus pensamentos Falando sobre o tempo Queria o seu calor O seu amor Pra sempre Vem pra cá Vem pra cá, sedutora Eu nem posso te entregar Eu nem posso te entregar Já tem outro em meu lugar Bem que podia ser eu Bem que podia ser eu Os teus pensamentos Os teus pensamentos Os teus pensamentos Bem que podia ser nós Falando sobre o tempo Queria o seu calor O seu amor Pra sempre Você sabe que eu nunca fui De te desculpar Sou orgulhosa Mas por esse amor Eu prometo mudar E as minhas verdades Eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta Eu prometo ficar Cometi erros que você adora Repete Só pra lembrar O quanto te fiz infeliz Acho uma culpa E se eu errar Vou pra sentença Que você declarar Sou meu juiz Eu vou passar Minha felicidade Pro seu nome E nunca mais Quero ouvir Da sua pouca palavra Some Só some Meu nome Com seu nome Eu prometo Te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar Minha felicidade Pro seu nome E nunca mais Quero ouvir Da sua pouca palavra Some Só some Meu nome Com seu nome E eu prometo Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar Eu sempre quis Aqui você curte E sou as melhores Guel do CD Guel do CD Sou as melhores pra você Guel do CD A melhor qualidade Por que você fala que eu sou? Uma mulher mal amada Mas na verdade é você Que está vivendo enganada Que está vivendo enganada Não vem que eu não tô afim Mal amada É você Quer saber o porquê Sai pra lá Deixa meu homem Mal amada É você Desprezada Vai ser Toma vergonha Na cara E sume Mal amada É você Quer saber O porquê Sai pra lá Deixa meu homem Mal amada É você Quer saber O porquê Toma vergonha Na cara E sume Morenita Porque você fala que eu sou Uma mulher mal amada Mas na verdade é você Que está vivendo enganada Se ele não presta pra você Então não seja despeitada Porque tem inveja de mim Eu acho isso a piada Mas já chega pra mim Eu acho que tenho que pôr o fim Eu não posso admitir Se você não é feliz Não vem que eu não tô afim Mal amada É você Quer saber O porquê Sai pra lá Deixa meu homem Mal amada É você Desprezada Vai ser Toma vergonha Na cara E sume Mal amada É você Quer saber O porquê Sai pra lá Deixa meu homem Mal amada É você Quer saber O porquê Toma vergonha Na cara E sume Tire o meu nome Da sua boca Cale a boca Não tem esse direito De me provocar Já tomo meu homem Destruí o meu lar E agora só quer se fazer De santa E que santa Pode ficar com ele Deixe a minha vida Que eu não vou dar O que dá Uma rapariga Eu sei que ele pra mim Vai voltar É uma questão de tempo Ele te deixar Amor de rapariga Não vinga não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo Ele vai perceber Essa é a diferença Entre nós tuas Todo homem quer Uma mulher Só sua Tô esperando Ele Rindo de você Amor de rapariga Não vinga não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo Ele vai perceber Essa é a diferença Entre nós tuas Todo homem quer É uma mulher É só sua Tô esperando ele Lindo de você Tire o meu nome Da sua boca Cale a boca Não tem esse direito De me provocar Já tomou meu nome Já tomou meu homem Destruiu meu lar E agora só quer se fazer De santa E que santa Pode ficar com ele E deixa a minha vida Eu não vou dar ouvido A uma rapariga Eu sei que ele Eu sei que ele pra mim Vai voltar É uma questão de tempo Ele te deixar Amor de rapariga Não vinga não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo Ele vai perceber Essa é a diferença Entre nós tuas Todo homem quer Uma mulher É só sua Tô esperando ele Lindo de você Amor de rapariga Tire o meu nome E da sua boca Morenita Uh! Gueldo C.B. só toca as melhores As melhores Você jogou fora Todo amor que eu te dei Você jogou fora Todos sonhos que sonhei Meu Deus E agora O que é que eu faço Com os planos Que eu tinha Pra nós dois? Eu já fiz de tudo Só pra te reconquistar Mas foi em vão Você queria só brincar O que faço agora? Estou carente Estou sozinha Sem ninguém Pra me entregar Que se habilita Venha ser meu pai Essa noite E a gente vai fazer Um amor Bem gostoso A gente vai fazer Um amor Bem vengoso Prometo vou te dar Tudo que eu dei Pra ele Ele não quis Prometo te fazer feliz E é com imenso prazer Que eu chamo ele Meu amigo César Salles Pra dividir essa canção Comigo Pra mim é um prazer Morenita Cantar essa linda música Com você Você jogou fora Todo amor Que eu te dei Você jogou fora Todos sonhos Que eu sonhei Meu Deus E agora O que é que eu faço Com os planos Que eu tinha Pra nós dois Eu já fiz de tudo Só pra te reconquistar Mas foi em vão Você queria só brincar O que faço agora? Estou carente Estou sozinho Sem ninguém Pra me entregar Quem se habilita Quem se habilita Vem acendeu Para essa noite E a gente vai fazer Um amor Bem gostoso A gente vai fazer Um amor Bem vengoso Prometo Prometo Vou te dar Tudo que eu dei Pra ela E Ela não quis Prometo Te fazer Feliz E a gente Vai fazer Um amor Bem gostoso A gente Vai fazer Um amor Bem vengoso Prometo Vou te dar Tudo que eu dei Pra ela E Ela não quis Prometo Te fazer Feliz Morenita PEDSO PEDSO PEACE PEDSO 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 Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, eu sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo, me faz flutuar Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço, sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me mordendo todinha, eu fico molhadinha Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake, vou chupar no canotinho assim toda manhã E é com muito prazer que eu chamo nega do babado Cheguei, morinita, cheiro, mãe Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake, vou chupar no canotinho assim toda manhã Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake, vou chupar no canotinho assim toda manhã E ainda vai fazer um morenita Música Música E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Morenita Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa. Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chupar, pra conversar debaixo de uma árvore. E me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Se um dia você me chupar, pra conversar debaixo de uma árvore. E me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia. Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo, te amo. 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 Outra vez a sua boca fala e o coração desmente, E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu por você até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço, o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço, o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Pra me esquecer vai precisar de um transplante Isso aí, tá se fazendo de bobo